Diretamente da capital do Rio Grande, vamos dizer assim, né? Os Quentuxos, tchê, sejam bem-vindos ao programa Canto Campeiro. Muito obrigado, seu César, muito obrigado pelo convite. Uma honra pra nós estar aqui presentes nesse grande programa. O Bebeto que é um cozinheiro de mão cheia, né, tchê? É, Anonymous Gourmet. Olha aí, né? Bem anônimo, né? Pra não se meter muito. Olha só, seja bem-vindo, meu amigo Bebeto. Obrigado. E aqui o Edder, indivéio já das antigas, né? Isso aí. Das antigas e das novas. É isso aí, velho. Seguimos botando. Seja bem-vindo ao programa Canto Campeiro, tchê. Obrigado, meu amigo. Esse aqui, nós já fizemos umas galdeiradas junto aí, né? Já, já. Gravamos algumas coisinhas. E do outro lado ali, o nosso gaiteiro, produtor, contrabaixista, emprestador de dinheiro, como diz o meu amigo Fábio Oliveira. Mentiroso também. Também, esse é o principal, né? Eu não quis dizer, mas tu falou. Seja bem-vindo aí, meu amigo Rodrigo Pereira. Satisfação e muito obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado, gente, por fazer parte desse programa aí que tá surgindo aí, né, tchê? É verdade. E tá baguá. Tá baguá, Linquantia, mas é porque tem atrações como essas que vocês vão ver a partir de agora. Vou pedir direto. Vamos atracar uma marca assim, sabe? O pessoal sentiu o peso. Vamos sair botando uma regravação nossa, então, dos Quentuxos aí pra começar os trabalhos. Meta Ficha. Gaúchos do litoral nesse tranco velho baguá. Rui, Galete. Arreda a cadeira e a mesa aí, meu galo. Só não dança quem não quer em casa. É verdade. É o Quentuxo. Aqui no Canto Campeiro Pratinho. Ergando a gola do poncho quando bate o nordestão Porque vem areia fina, beijou em vilha o quintão Mas quem lida na fazenda não pode esperar o verão E eu ando de atravessado com plantel de redomão Aprendi a ginetear no balanço da canoa E dar meu tiro de laço tarrafeando na lagoa Cada onda que cê vem É uma lembrança que voa Então eu sorvo um amargo Com aquela caninha boa Trago a cultura soriana Do meu jeito de cantar Pois quando ronca a corona Já saio tirando o par Aço no mesmo braseiro A tainha e o costilhar Tô o domingo e puxo a ponta Nas cabalgadas do mar Aprendi a ginetear no balanço da canoa E dar meu tiro de laço Tarrafeando na lagoa Cada onda que cê vem É uma lembrança que voa Então eu sorvo um amargo Com aquela caninha boa E quando alguém me pergunta Donde é rei este bagual? Com pegada de marujo Com pegada de marujo Com ouro curtido de sal Respondo Meio cantando, meio cantando, por favor, não leve a mar Com pegada de marujo Com pegada de marujo Mas repondo o gauchismo Para as bandas do litoral Aprendi a ginetear No balanço da canoa E dar meu tiro de laço Tarrafeando na lagoa Cada onda que cê vem É uma lembrança que voa Então eu sorvo um amargo Com aquela caninha boa Cutuca a botoneira Rodrigo Pires, meu irmão velho Efeito Brick, cumpa Ui, Galetê, mas que barbaridade, tia Olha só, cês tão vendo aí Só esses três índios aqui Faz essa festança aí, imagina Só no teu evento, né, tia Eu já vou perguntar de vereda Como é que o pessoal faz pra encontrar aí Os cantuchos aí nas rédias sociais Pelo WhatsApp, tia, pode ser também Que é o 51-981-27-5281 Pera um pouquinho, não deu pra pegar a caneta aqui Eu vi que tu tava tenteando ali Não deu, tá meio longe ali É 51-981-27-5281 Tratar com? Rodrigo Pires Ou 51-998-05-2543 Ou 51-998-05-2543 Falar com o Bebeto Ui, Galetê O Instagram como é que é, Éder? O estragão O underline é o gaúcho deitado, aquele, né? É, o underline é a pontezinha É a ponte, aquela É o mata-burro Os underline Tracinho por baixo Entendesse? Spotify também Quem estiver em casa fazendo uma boy Uma hora que quiser botar no Spotify Lá na playlist dos cantuchos Coloca os cantuchos Vai aparecer lá no YouTube também Inclusive vai aparecer Programa, velho e gaúcho Mas vão tá agarrados Fazendo uma caixa Adeus, Lino É verdade, né, tia? É só seguir lá os cantuchos E vamos botar de apá E falando nisso E falando em carne, tia Tu sabe que isso me lembra De uma determinada função Que nós fizemos alguns dias atrás Lá na casa daquele vivento ali Daquela cordiona, sabe? Ah Sabe que o meu primeiro álbum Foi gravado lá no estúdio Do Rodrigo Pires Na lomba grande, isso, né? Isso mesmo Estúdio Origens Eu digo assim Foi uma das aulas que eu tive Mais importantes Na minha parte musical Artística, enfim Porque esse Indio Velho Ele tem história, né, tia? Tu passou por quais grupos? Só pro pessoal ter noção aí Cita alguns, né? Porque eu sei que tem Um histórico graúdo aí Os Mirins Os Mirins Grupo Quero Quero Os Nativos Grupo Rodeio Tcheguri Também Os Veteranos Os Veteranos Grupo Origens E por aí E nesse tempo todo Tu sempre lidou no estúdio, né? A curiosidade, né? Que ano que começou assim Tu despertou essa história aí Estúdio? Começar a gravar isso Ah, foi ali Já por 96 Por aí 96 Faz uns dois dias, né? Foi ali atrás Logo Foi nesse ano Ou o ano anterior Que tu chegou lá na cidade de Balsas No Maranhão Com grupos nativos Balsas no Maranhão Foi em 94 Eu tava com Os Nativos 94 É Uma turnê que a gente fez Com ônibus, né? Eu não tava em projeto ainda, né? Mas eu vim nascer lá Em Balsas no Maranhão Em 95 Tu nasceu em 96 Então tu mora Então antes tu tava em Pelotas, né? O troço aqui é jesuíta A gente não é Tu tava em Pelotas Do teu pai, né? Você é tu que tá dizendo, né? Sim, mas deveria, né? Tava ali, né? Balançando 95, Tchê É, 94 eu tava lá A gente foi em Guaraí, Tocantins Bahia Tocar Brasília Goiânia também Esse programa tem a parceria Do CTG Getúlio Dornelles Vargas Inclusive Nós temos hoje aqui O vice-patrão do CTG Tá ali Pois é, é verdade E foi lá que eu toquei Lá que eu toquei 94 com os nativos É, é verdade E tu ficou quanto tempo lá? Tu ficou uns dias, né? Na Campadro A gente, eu acho que lá A gente ficou dois dias A gente tocou baile É, dois dias Mas fizeram uma turnê na época Era uma turnê A gente ficou mais de 30 dias fora, né? Viajando Foi na época da Castelhana Ou foi antes ainda? É curioso Porque a Castelhana A gente havia gravado no estúdio E na época demoravam Entre 25 e 30 dias Pra voltar o CD Então A gente foi viajar A gente gravou e foi viajar Quando a gente voltou Que a gente tava escutando As rádios locais ali Pro São Paulo Tava rodando a Castelhana Que a gente não tinha lançado ainda, né? Sim Só que daí já tava nas rádios Já tava rodando De São Paulo pra baixo Já tava rodando direto Em coisa de 5 dias Depois de lançado nas rádios Nossa, sim Pra quem não sabe Quem criou o solinho inicial da música Hoje eu digo A introdução principal, né? Ou a música inteira Não sei como é que foi a história O riff Foi contigo, né? Os arranjos e a gaita Foi eu A gravação não foi tu diretamente, né? Mas tu criou É, eu criei Eu fiz a criação Tem história, Sindio Verde? Tu já gravou com alguns artistas Ali dentre eles O Mano Lima É, quem mais É Produzi o Gaúcho da Fronteira E gravei Contrabaixo e Gaita Com o Gaúcho Walter Moraes Newton Ferreira Tive a felicidade Nos varzedos da fronteira De Newton e o Walter Foi eu Com essa pequenininha aqui Olha ali Eu gravei nos varzedos Da fronteira Tem uma história, né? Tio Bebeto O que tu achou? E me diz uma coisa Como é que surgiu aí A ideia de fazer essa junção aí Com esse costado Do Esse rapaz que tem Uma enciclopédia musical Na cabeça E nos dedos Aí é pedigree total, né? Isso aí foi brincando, né? Tio Pela Lomba Grande afora E Eu sempre joguei futebol, né? Profissional E sempre gostei de música Meu pai era músico E aí se encontrou Olha aí, cara Você não tinha pensado ainda É Até os 27 anos Joguei dos 15 aos 27 profissional Sempre E sempre gostei de música E Cantei numa banda Uma vez só Em Sapiranga Depois tinha um acidente No rosto Quebrei o rosto Jogando bola Esse lado aqui É todo ele de ferro Momento saúde É, momento saúde Agora O cara me deu um cotovelaço Me quebrou Parei Aí eu e o Rodrigo Se encontramos Começou a contar Começou com brincadeira, cara E seis anos já Estamos nessa lida Com os quentuxos Juntamente com a Rádio Alegria Também, né? A Rádio Alegria Que Levantou E foi o Forcolém Que deu o nome, né? Trio quentuxo Exatamente Começou com nós três aí Nossa, que que é show Exatamente Nós acabamos de passar Pelo momento SUS Do programa Momento SUS E agora, né? Se o Rodrigo fala Das dele Eu falo das mitos Não se mete Vamos atracar Mais uma marca aí, Che Daqui a pouco Nós prossemos mais Pode ser? Oi? Com certeza Vamos atracar mais uma Mais uma regravação Né, Rodrigo? Essa eu tive a felicidade De gravar com os nativos No disco da Castelhana Eu já sei Qual é que é a música E essa é difícil de tocar Aquela de solinho Que tu foi botar no meio E ali É É essa mesmo Domingueiro chegando pra turma aí É o Esquentuxo aqui No programa Canto Campeiro pra ti É o Domingueiro e pra turma Quando o Xergão eu largo solto no meu baio Já de sós lá eu me curingo Velho pai Porque eles sabem que só saio nesse pingo Pra me perder pelos domingos do Uruguai Sou domingueiro que os bolichos, os amores Nos corredores faz a vida despertar E aonde encontro moça linda e cordona Procuro sombra pra poder desencilar Entro no baile pra dançar a noite inteira Vareiro, chote, rancheira Danço tudo o que vier Quando me solto numa noite de fandango Troco a vida por um tango e gasto o chão no chamamé Entro no baile pra dançar a noite inteira Vareiro, chote, rancheira Danço tudo o que vier Quando me solto numa noite de fandango Troco a vida por um tango e gasto o chão no chamamé Nessas estradas que cruzei por muitas vezes Fui conhecendo o coração das querendonas Usarão doces que nem mel de bichigona Outro mais duros do que a própria pedra moura Sou um campeiro que no meio de treveiro Não pera ajuda pra chamar alguém de feio E apesar de não gostar e reveria É uma naga na cabeça dos arreios Entro no baile pra dançar a noite inteira Vareiro, chote, rancheira Danço tudo o que vier Quando me solto numa noite de fandango Troco a vida por um tango e gasto o chão no chamamé Entro no baile pra dançar a noite inteira Vareiro, chote, rancheira Danço tudo o que vier Quando me solto numa noite de fandango Troco a vida por um tango e gasto o chão no chamamé Eu vou cantar o refrão de novo Entro no baile pra dançar a noite inteira Vareiro, chote, rancheira Danço tudo o que vier Quando me solto numa noite de fandango Troco a vida por um tango e gasto o chão no chamamé Entro no baile pra dançar a noite inteira Vareiro, chote, rancheira Danço tudo o que vier Quando me solto numa noite de fandango Troco a vida por um tango e gasto o chão no chamamé E feito brinco e meu gaiteiro é Arbaridade, tchê O que tal? Eu fico só olhando aqui Mas, tchê É fácil, né? Onde é que saiu essa inspiração aí, tchê? Não tenho ideia Naquela época nem televisão eu olhava, né? Pois é Hoje não, hoje eu tô mais preguiçoso um pouco Mas, olha Que ano foi que tu gravou essa música? 94 94 Foi quando a gente gravou É, foi no mesmo CD da... É, a gente gravou esse disco e a gente foi pra turnê Essa que eu fui pra Balsas Olha Sabe, o tio Eder vai te perguntar o seguinte Faz uns dias já que tu toca violão, né? Mas tu começou... Teve aula com alguém? Como é que foi a história? Tchê, eu fiz algumas aulas Mas pouquíssimo, assim, né? E daí depois fui pegando com o velho Joia Gilson Joia Inácio Eu ia chegar lá, eu ia chegar lá Meu tio, né? Então até hoje, sempre que tem alguma dúvida Eu vou nele, recorro e... Tem um baita de um mestre, né? É uma enciclopédia também É, o homem é fora de sério Não é porque é meu tio, mas... Sou fã dele É um dos maiores violonistas do estado do Brasil Sim, somos dúvidos O Joia faz dupla com o Paquito Que, inclusive, esses dois foram também produtores junto Com o Rodrigo Pires no meu primeiro álbum lá E, tchê, eu digo que foi uma aula muito grande Porque imagina só a junção desses três aí, tchê Eu aprendi muito naquela ali Claro que muita coisa a gente vai desenvolvendo dali em diante E o Joia fez umas coisas aradas lá Que, rapaz, do céu, tu olha assim Fica, se impressiona, né, tio Rodrigo? Se deixar por ele, ele vai criando, criando, criando Não para mais E é natural, né? E o disco já não é mais teu, né? Já é dele Joia, discos Eu não sei Enfim Ele tem uma vertente, assim, mais ou menos parecida com a do Oscar, né? Não sei se ele teve influência disso Inclusive essa base devaneira que eu faço Ele me passou e o Oscar passou para ele Não é muitos violonistas que fazem essa base devaneira Fazem as bases mais abertas, né? Essa base mais picadinha é a base do Oscar Foi por esse motivo que eu estava perguntando aqui Porque, cara, o jeito que vocês tocam, assim, casa muito bem Muitas pessoas acham que, ah, um grupo tem que colocar mais coisas, né? Bota lá mais um contrabaixo, mais uma bateria E vocês já vieram trazendo um conceito diferenciado, né? A cordeona de botão do Rodrigo ali Que dispensa comentários Toca um baile inteiro, assim, e vai todas as músicas Tudo que é posição, como se diz, né? Como é que funciona aí? É, normalmente é sentado ou em pé É sentado ou de pé Não é todas as posições Tu viu só como os homens estão se faqueando hoje aí, Tchê? Ah, que barbaridade Nem todas, mas a gente toca? Aí que é tri, né, Tchê? Você em casa está assistindo agora O programa Cultura aqui Agora vocês imaginam Daqui a pouquinho eu vou trazer um índio velho Daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho Nós temos um quadro que se chama Galope Que é com o Roger Moraes Imagina se esses índios velhos já estão trazendo Umas histórias meio diferentes Imagina quando ele vier aqui Tu vai ver Daí todo mundo fica com vergonha Daí parou, né? Deu Tchê, tu sabe que Daqui a pouquinho nós vamos ter que meter uma boia, né? Quem que pode se atracar na boia junto? Vamos nós três lá? Vamos fazer? Como é que vamos fazer esse esquema aí? Podemos lá contigo lá, Tchê Tá, vamos fazer o seguinte Vamos atracar mais uma música aí pro povo? Podemos E aí depois nós vamos pra cozinha, pode ser? Qual é a marca que vai ser? Mais uma regravação nos Quentuxos Chegando aí Um Tchamamé Do nosso amigo Luiz Bastos Inclusive foi o autor da música anterior também Também Ui, Galete Louco por Tchamamé Daquele jeito É os Quentuxos Aqui No Canto Campeiro pra ti A tarde abafou o espaço Sol e mormaço mandando ver Andava no meu picaço Me fui ao passo Ficou parada Ficou parada Nesta fachada de domador Quem sabe naquela trança Tem uma herança e dinheiro tanto Do tipo Põe o tempo e do acleno De vendendo tudo ainda sobre o campo Fiquei meio enfeitiçado Sempre enredado Sempre enredado no assovio Com a moça no pensamento Os olhos sempre rondando o rio Um dia Um dia sei que ela volta Um dia sei que ela volta Se a balsa sobe tem que descer Pintando o rio de aquarela Trazendo nela Meu bem querer Quem sabe fosse a morena Uma estanceira buscando amor Quem sabe Ficou parada Nesta fachada de domador Quem sabe naquela trança Tem uma herança e dinheiro tanto Do tipo Vivoacrino De vendendo tudo ainda sobre o campo Ei, morena, fique sabendo uma coisa Morena, fique sabendo Que eu quero mesmo é mudar de vida Já chegarei Tanto vinda Dessas meninas De má bebida Mas tem um terceiro de luxo Mordega luxo Além de ser Doutor num jogo de truco Borracho e louco por chamar ver Doutor num jogo de truco Borracho e louco por chamar ver Doutor num jogo de truco Borracho e louco por chamar ver Feitura aqui, meu lugar Tu sabe que o Paquito não sabia bem das mães ali Do estúdio do Rodrigo ali ainda, né E aí ele foi me captar ali Lá dentro daquele aquáriozinho lá E o Paquito do outro lado Dali a pouco ele Falava as coisas, não entendia nada Ele dele grito, dele grito E gritava, gritava, não entendia nada Dali a pouco O Rodrigo chegou lá E foi captar uma Das músicas que eu ia gravar Aí ele disse Viu, César, faz o favor pra mim Pega aquele estojo que tem ali Atrás Que eu não gosto muito de me judiar Aí pegou o microfone O Paquito não beira Pra me comunicar O Paquito ruim da garganta O que que vem a cara do Paquito Amanhã inteira ele gritando Seu sacanagem do Rodrigo Não vou ficar gritando aí Se eu pegar o microfone Podia ter dito, né Pro Paquito Que parceria, né Mas isso daí foi proposital Ele viu que ele tava gritando Não, deixa eu judiar um pouco, né Não é mole, viu Com esses bichos aí Não dá pra brincar Que maravilha Eu vou fazer o seguinte Eu pedi pra trazer mais uma marca aí Pode ser? Mas Adeus o livre Até mais do que uma Mas vamos uma agora Mais uma regravação nossa aí Do nosso amigo Gil do de Freitas Um homem feio sem coragem, sabia? Não possui mulher bonita, né César? Eu não sei Diz que é esse verso Vamos tracar essa marca agora Tu vai ver como é que funciona Tem muita ficha Vamos ver É os cantos aqui No programa Canto Campeiro Pra Ti Certo dia Eu e meu mano Se resolvemos um passeio Opa Vamos apreciar um baile Lá na estância do meio Lomba grande Meu irmão Foi num cavalo Que era flor de rodeio O Rui Era um tostado castanho Pompim De bom tamanho De confiança no arreio E vai viver Eu fui num cavalo preto De acordo com a noite escura Com um pingo solto de pata Que era uma formosura Se eu e mais o meu mano Fizesse alguma loucura Que botasse a vida em jogo Os bingos soltavam fogo No rompão das ferraduras Desse rei do tranco réu César Rui Galete Chegamos na estância O baile tava animado Opa No galho de uma figueira Deixei meu cavalo atado Pagamos entrada na porta Já entremos entusiasmado Depois penduremos pala Apartemos par na sala E dancemos o chote largar Meu irmão dançou com a loira E eu dancei com a morena Saí no ouvido dela Chorando que dava pena Meu irmão também contra Repetindo a mesma cena Nossos quatro agarradinhos O ar Esse arroz barquinho Quando as algas estão serenas O ruim Galete Essa vai pro tiquetoc Essa vai Mas quem não dançou em casa Ah, eu tô louco, né? Tá na hora Vou fazer um versinho agora Quando foi lá pelas tantas Ficou tudo combinado Opa Pra uma saltar no preto E a outra no tostado Saímos noite afora Olhando o céu estrelado Oiga-te noivado lindo Quando o sol vinha surgindo Chegando em casa Cadeado Oiga-te E eu disse pra minha mãe A senhora tem visita De hoje em diante, mamãe Essas duas senhoritas Lhe obedecem como sogra A Terezinha e a Rita Desculpe a nossa bobagem Homem feio e sem coragem Não possui mulher bonita É o Tranquilos Quetucho Meu compadre O Rio de Alente E a Botoneira Rodrigo Que peitou o brinque Meu compadre Que tap Mas que barbaridade Olha só Tu vê só um fandango Véio desses índios aqui É um fandango botado Me diz uma coisa Qual é o nome desse caixote Que tu tá batendo Eles se chamam de balde Nessa turma Esses caras Cumbuca Agora tem um caixote A Cumbuca Eu vou me incomodar Hoje ainda Eu sei disso A Cumbuca da Maruca Isso aqui é a tal Da Cubana Entendesse Na parte de pagode Se chama Cubana Entendi Aqui Esses rapazes Chamam de balde Cumbuca Tu chamou agora De caixote Não sei quem vai apanhar primeiro Depois nós conversamos lá fora Exato tamanho do índio Véio Não dá pra brincar muito Vou convidar o meu amigo Roger Pra me dar uma mão Vamos surrar esses loucos Espeito o meu instrumento Ele tem que dar uma mão E tem que dar também Eu me godei isso aí O que ele Dá uma mão pra me ajudar Ah entendi É mais uma vez Vocês vão apanhar mais Tá pai Um beijo pra ti Meu velho pai Carlitão Como diz o nosso amigo Aquele bebê Tô encostado no bufete Não sabe O amigo meu diz assim Tô encostado no bufete Não sabe rapaz Tô pertinho dele Assim ó Árvore É o santo chão Abre o peito Tio César Campeio a volta No meu ron Numa trincheira A meia tarde Quando o sol procura o puente E as seis marias Que recorro dia a dia Compadecidas Vão bolhando a alma da gente E as seis marias Que recorro dia a dia Compadecidas Vão bolhando a alma da gente Campeio a volta Do meu ron Numa trincheira A meia tarde Quando o sol procura o puente Essas legendas Que meus olhos atreadores Aquerenciaram na soleira do galpão Detilher mandou o arvoredo Por São Pedro Quanto os segredos Do índio pobre Meu irmão Detilher mandou o arvoredo Por São Pedro Quanto os segredos Do índio pobre Meu irmão Essas legendas Que meus olhos atreadores Aquerenciaram na soleira do galpão Detrezo Tão que uma saudade caboteira Igual ao rono Que por nada ainda se atasca Pega o estribo E lá se vai vendendo as garras Pra alguma farra de cordiona Que se arrasta Pega o estribo E lá se vai vendendo as garras Pra alguma farra de cordiona Que se arrasta Se Deus quiser com a lua clara eu sigo a mim Estrela guia que cê passa o Deus Zara Amanhãzinha quando o galo acorda o mundo Naqueles fundos da alma nova eu vou cantar Amanhãzinha quando o galo acorda o mundo Naqueles fundos da alma nova eu vou cantar Se Deus quiser com a lua clara eu sigo a minha Estrela guia que cê passa o Deus Zara O chão é santo e santa terra é quem me abraça Como quem nasce ao cultor é na campo afora Cê vem na cincha para os campos da querência Pela tenência do cantar das minhas esporas Cê vem na cincha para os campos da querência Pela tenência do cantar das minhas esporas O chão é santo e santa terra é quem me abraça Como quem nasce ao cultor é na campo afora Detrezo, dão-te uma saudade caboteira Igual ao Rando que por nada ainda se tasca Nega o estribuí-la, cê vai vendendo as garras Pra alguma farra de cordiona que se arrasta Nega o estribuí-la, cê vai vendendo as garras Pra alguma farra de cordiona que se arrasta Vamos fechar a porta Aos que é barbaridade, tia, que honra Essa aí matei a saudade hoje Sabe e faz ao vivo, né, tio Céu? E olha só, que saudade, né, tio? Porque essas músicas aí, eu particularmente posso dizer que eu cresci ouvindo E ter a honra de ter o teu costado aqui hoje Bah, tu não faz ideia que é uma satisfação muito grande Até oferecer ela pro Jair DeMarco, tia Que é um grande amigo, acompanha a nossa cultura gaúcha lá de Florianópolis Na sua Connect Mix Mas ele acompanha sempre, tá junto com a gente aí sempre Que ele pode Mas que satisfação, tia Gurizada, eu vou perguntar mais uma vez o seguinte, olha só Só te avisar primeiro O programa Canto Campeiro, ele tá tanto no rádio quanto na TV, né E atualmente nós estamos aí na região sul em 40 e tantas emissoras já Em várias emissoras cadastradas, né, parceiras do nosso programa Por intermédio da agência de Campeiro, na parceria desse indivéio que se chama Roger Moraes Que daqui a pouquinho ele vai chegar aqui a Galope Ele tá ali, ó, tá ali só olhando de canto ali, já pensando o que ele vai fazer Preparando o golpe Preparando o golpe, exatamente Mas antes de chamar esse indivéio, eu vou fazer o seguinte, né Avisar você que nos siga nas rédeas sociais Instagram, mais uma vez, programa Canto Campeiro Olha por lá que tem a nossa programação E vou pedir mais uma música antes de chamar a Galope, pode ser? Sim, mas eu vou dar uma trocadinha Tu vai trocar de cordiona? Vai trocar de gaito, homem velho Só pra gente fazer um... Só explica pro pessoal aí, enquanto tu tá trocando aí Que essa cordiona aí que tu tá, ela tem uma afinação de fá e... Fá, dó e fá Dó e fá É E aquela ali, sol e dó Mas aquela carreira de dentro, te dá um pouquinho mais oportunidade, né Dá, dá um recurso Mas o som dessa gaitinha 24 baixos é especial Ah, em função do timbre, né É especial também Vamos atracar Qual é a próxima música que vai, tio Bebeto? Enquanto o tio Rodrigo vai trocando ali É ânsia de baile, Rodrigo? Ânsia de baile Ânsia de baile Essa já foi gravada também por vocês, hein? Regravação nossa Foi regravada Nosso amigo Adair de Freitas Pode chegar aqui, tio Nando Pode chegar na frente aqui O Nando Marchelli é o... O nosso técnico E... Ele é o... Ele é técnico de som Ele é técnico de luz É técnico de... Do que mais, tio Nando? Futebol Futebol Também Grande técnico O Indio Velho é daqueles que já trabalhou em uns quantos bailes, sabe? Mas não tem jeito de uma frosta E aí tu sabe que quando precisa Tu vai precisar fazer uma caixa de som assim De um pedaço de taquara Ele faz Duvida Duvida, Nando? Aham, viu só? Isso daí é... É uma frosta, né, tio? Ah, é do grupo Rodeio E aí é o seguinte, tio Olha só Tá ótimo O perfil da Gaita, né, tio? Olha só a rapidez Isso aqui é mais que Fórmula 1, né? É um mal, né, tio? E eu gosto de deixar isso aqui gravado Para o pessoal ver como é que é o negócio É assim que funciona É aí que é bonito É aí que tá Igual o mundo tá cheio, né, Sérgio? Tem que ser meio abagualado, assim Mas tem que ser... Tio Rodrigo Oi Eu tenho que perguntar Qual é que é a posição agora aí, né? Sentado Não, não, é... É, é... Oi O tio Roger já tá se oriçando Depois que eu falei isso Ele não vai lá, ó Chegou até a arrepiar o cabelo Do Indio Velho lá E aqui nós seguimos com os Quentuxo Agora o Indio Velho já trocou de Gaita Trocamos de aparelho Isso Nosso técnico ele troca Que nem o pessoal da Fórmula 1, né? Só que chegou ali e já... Trocou de posição Trocou de posição É o ligeirinho da floresta, né, tio? Qual é que é a música que vai sair agora Antes de nós chamarmos o Quadra Galope? Uma regravação nossa aí Ânsia de baile Chegando nessa cordeona velha Do Rodrigo Pelis, meu galo Barbaridade Os Quentuxo Aqui no Canto Campeiro Na boca da noite Meu pinga encilhado Meu olho entonado Rodando o palanque O mês inteirinho lidando Na estância O clamor dessa ânsia Tão há quem estanque Com baixa novinha Comprei no bolicho E dele capricho No banho de sanga Sorriso na cara As mágoas me espantam Eu vou pra baileu Tá campeão do machanga E dele, que dele Que a trota e galope Meu pinga estradeiro Conhece esse taita Na ânsia de baile Peixinho alvoroço Parece que ouço Resmungo de gaita E dele, que dele Que a trota e galope Meu pinga estradeiro Conhece esse taita Na ânsia de baile Peixinho alvoroço Parece que ouço Resmungo de gaita A boca na noite Meu pinga encilhado Peiola entonando Rodando o palanque O mês inteirinho lidando Na estância O clamor dessa ânsia Não há quem estanque Com baixa novinha Comprei no bolicho E dele capricho No banho de sanga Sorriso na cara As mágoas Me espantam Eu vou pra bailar Tá campeão do machanga E dele, que dele Que a trota e galope Meu pinga estradeiro Conhece esse taita Na ânsia de baile Peixinho alvoroço Parece que ouço Resmungo de gaita E dele, que dele Que a trota e galope Meu pinga estradeiro Conhece esse taita Na ânsia de baile Peixinho alvoroço Parece que ouço Resmungo de gaita Na volta do cerro Na beira do passo Escuto o compasso De gaita e flandeiro Capeio na frente do rancho Bairado e não fico assustado Olhado o porteiro Apago já entra Me bolota a copa Meus olhos se topam No olhar na morena Eu penso comigo É esta que a parte E a noite por certo Vai ser bem pequena E dele, que dele Que a trota e galope Meu pinga estradeiro Conhece esse taita Na ânsia de baile Peixinho alvoroço Parece que ouço Resmungo de gaita E dele, que dele Que a trota e galope Meu pinga estradeiro Conhece esse taita Na ânsia de baile Peixinho alvoroço Parece que ouço Resmungo de gaita O sol vem olhar Pelos furos da quincha Meu pinga relincha Esperando por mim Mas eu não me solto Da mão na morena E o baile que pena Chegando no fim Pois leva a esperança Gravada no rosto Vou ver o pai gosto Mas não convidaram Ao fim de semana Fim dar compromisso Pois vai dar permisso Para nós namorar E dele, que dele Que a trota e galope Meu pinga estradeiro Conhece esse taita Voltando cansado Voltando cansado De baile alvoroço Parece que ouço Resmungo de gaita E dele, que dele E dele, que dele Que a trota e galope Meu pinga estradeiro Conhece esse taita Voltando cansado De baile alvoroço Parece que ouço Resmungo de gaita E dele, que dele Que ele não aceitar Vim o reino a frouxa Tio César Ruim a lhe ter Barbaridade, tia Olha só Escapuliu uma alça Tio César Chegou a escapulir Vamos embora Viva o troço Tio, eu vou fazer o seguinte Eu vou pedir o seguinte Deixa eu ver Já tocamos umas quantas músicas Mas infelizmente Nós vamos ter que Botar o pé no estribo Porque o tempo O tempo é curto Mas o dinheiro é pouco Curto que nem coisa de porco É que nem diz a música O tempo é curto Para tanta felicidade É por aí É a que vem agora É a que vem agora Eu agradeço Agradeço vocês aí Pela participação Pela amizade que eu tenho Com vocês É importantíssimo Ressaltar isso Porque os anos vão passando Mas parece que a gente Se encontrou agora Semana passada, né Tio O tempo vai passando Mas essa é a verdadeira amizade Sabia? Não precisa estar juntos Toda hora Mas quando se vê É a mesma alegria de sempre E quando tiver trabalho novo Pode prender o grito Porque o canto campeão Está sempre com as portas Abertas para vocês Muito obrigado Vou soltar o grito Eu vou soltar O que se eu prender Tu não escuta E obrigado mais uma vez Não dá pra brincar Os homens estão afiados Estão afiados O Roger Moraes Está atrás das câmeras Deu um baita Num gaitaço Estão afiados É assim que funciona E pra você que está nos assistindo Pra mim também Vou pra você que está nos assistindo Bem na fronteira Felicidade Mas hoje eu mando a saudade De cordeiro na China E dança Vou pro surumbo Vamos que vamos Meu bairro Quero chapaio de uma gata Pandangueira A sala em top de alegria E eu já me tapo Contra culpa Por esses da minha fronteira Gaitero é Mais uma volta meu gato Canto campeiro pra ti Arruia Por o som legal Também o patrão me segura Eu por loujura Meia tarde eu tô saindo Por um surumbo Não tem cerca Que me embrete Nem que chova Canivete Não fique em casa dormindo Por um som legal Também o patrão me segura Eu por loujura Meia tarde eu tô saindo Por um surumbo Não tem cerca Que me embrete Nem que chova Canivete Não fique em casa dormindo Vou pro surumbo Vamos que vamos Meu bairro Quero chapaio De uma gata Pandangueira A sala em top de alegria E eu já me tapo Contra culpa Por esses da minha fronteira Vamos pro surumbo Vamos que vamos Meu bairro Quero chapaio De uma gata Pandangueira A sala em top de alegria E eu já me tapo Contra culpa Por esses da minha fronteira É o gaiteiro Rodrigo Pires Nessa cordeira De botão Meu galo É o esquentuxo Botão De a pá É o Zolê 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 Surungo de fronteira Meu galo É o Zolê É o Zolê É o Zolê É o Zolê